Eu quero fazer um teste para saber se você sabe falar italiano. Esse é um teste de nível fácil e é muito simples. Você vai ter que conjugar o verbo em azul no presente do indicativo. Então, veja o primeiro. Francesco e io, o verbo que você tem que conjugar é o verbo prendere, no presente do indicativo. Eu faço uma leitura total da frase e depois, na segunda leitura, eu já resolvo a questão. Então, Francesco e eu prenderam o treno das sete. Francesco e eu prenderam o treno das sete. Essa é a resposta para essa primeira questão. Vamos à segunda. Hoje, Rachele e eu mangiarei os espagheti. Hoje, Rachele e eu mangiamo os espagheti. Abito a Firenze e lavorare ogni giorno dalle nove alle diciassette. No presente do indicativo, o lavorare nesse caso seria Abito a Firenze e lavoro ogni giorno dalle nove alle diciassette. E para finalizar, Se eu faço a conjugação desses dois verbos no presente do indicativo, considerando o contexto, nós temos Quero saber como é que você foi nesse teste. Esse é um teste considerado fácil. Responda aqui nos comentários e me diga quantas você acertou. Se você pretende se aprofundar nessa língua, quero te apresentar o meu curso intensivo. Você pode ser fluente em italiano em até 12 meses sem sair de casa. E lembrando que a próxima turma vai ser formada no dia 3 de abril. Do dia 3 ao dia 7, eu abro as matrículas e você consegue se matricular no meu curso. Se você gostou dessa aula, curta, escreva um comentário, compartilha com um amigo. Salve para você estudar mais tarde. Quer saber tudo sobre o presente do indicativo? Vem estudar comigo que eu te explico de cabo a rabo aquilo que você precisa saber. Grazie e arrivederci.